Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, eu estou aqui na pista da beira E eu falei para vocês que sexta-feira ia ter conteúdo de street Aqui está aqui no card, patins street depois dos 40 Eu apresentei para vocês um cara que é exemplo para a gente Tem sido uma grande fonte de inspiração para mim Eu que estou com 35 anos, vou fazer 36 Uma grande fonte de inspiração mesmo para seguir patinando e seguir aprendendo manobra nova Inclusive hoje aprendi uma manobra nova muito irada Mas o assunto desse vídeo é mostrar a evolução do topeira Cara, ontem terça-feira, eu tentei gravar com ele mas choveu Ontem foi aniversário dele, ele fez, ontem dia 28 né Ele fez 42 anos E do vídeo que está aqui no card que eu já apresentei para vocês Para agora, isso tem sei lá, dois meses Ele evoluiu demais, ele aprendeu muita, muita manobra Tipo assim, top soul, top est, troca Ele tem a manha das duas bases E isso não foi que ele fazia na década de 90 e voltou a fazer Não, ele aprendeu agora Na década de 90 ele fazia outras paradas Então é isso, vou mostrar para vocês a evolução do topeira E aí topeira E aí cara, me conta um pouco como que do último vídeo do canal para agora Como que você evoluiu, quanto tempo você está patinando durante a semana, como é que está? O patins eu comprei em dezembro, agora vai fazer 5 meses Daí eu vou tentando patinar todo dia de manhã, 8 horas, até umas 10 horas, todo dia, segunda, domingo Quando o tempo ajudar Para a evolução, que não dá para ficar parado Porque quanto mais anda, mais você vai sentindo o corpo mais mole As manobras sendo muito mais fáceis Essa semana eu aprendi duas, três, quatro manobras Estou muito feliz Isso faz o que? Cara, repetição e aprender manobra nova é a escadinha de subir, né? Ah sim, a persistência leva a perfeição, né? O cara tem que andar, 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 e quanto mais andar, melhor E me diz uma coisa, com 42 anos agora, assim ó O que você podia passar? Muita gente aqui no canal, muita gente mesmo, cara Eu recebo no meu Instagram, é arroba felipe zamba Vou deixar o Instagram dele também aqui Eu recebo no meu Instagram muita gente falando que se incentivou Se incentivou por esse vídeo Pelo teu vídeo falar, não cara, eu vou voltar a patinar também O que você pode dizer, o que você está sentindo com 42 anos? Você se cansa mais, não? O que é? Você tem se alimentado? O que você pode dizer? Não, o cara se cansa mais por causa da idade, né? O cuidado da alimentação também é bom Mas tem que andar todo dia Porque daí você anda todo dia, você vai pegando resistência no corpo Tudo, mas quanto mais andar, melhor Mas o cara sente a idade, sente tudo Então o cara tem que ir devagar Se der, faz um esporte fora, musculação, natação Para fortalecer os músculos Porque o cara está muito tempo parado, né? E, cara, manda um recado para... Cara, sério, eu acho que foi mais de 20 mensagens que eu recebi do teu vídeo no particular Manda uma mensagem para essa galera aí Galera, não para Vamos embora, começar de novo Quem andava há 20 anos atrás, há 15 anos atrás Vamos voltar a patinar Porque é muito bom para o corpo E para a mente também, né? E a galera, a amizade que o cara faz, tudo Muito bom Vamos mostrar as manobras? Vamos embora Vamos mostrar Ó, galera, eu vou deixar a câmera parada Primeiro nesse caixotinho aqui, ó E aí, vamos metralhar Vamos não, né? O topeira vai metralhar esse caixotinho Então, segue no vídeo Cara, se você não deixou seu like, já deixe seu like Se inscreva no canal Depois dele massacrar o canal O caixotinho ali na rampa Cara, sou pra sou et É, top sou Pô, cara, muita manobra nova dele A gente vai agora pro caixotão, né? Tem... Pro start Pro start Você estava mandando o sou, né? No último vídeo deu o sou Só o sou, mandando Daí eu já tentei um S de, acertei Agora vou mandar outro S para vocês Ah, então vambora Vambora, galera Talia De prima De primeira Você é louco Bate aqui, bate aqui E o top S de no caixote curvo? Bora Bora Ah, foi top sou, top sou Tinha que ser top S Mas cara, olha S de no caixotão de prima Top sou Top sou no caixote curvo de prima Mano, que evolução, cara De prima Manobra nova e fazendo de prima Top S Mano, tá fácil, né? Lá no caixotinho Ele mandou praticamente todas de primeira E agora, fala pitoqueira Alepso Ah, o pitoqueira tá aprendendo Alepso pra lê pro fiche Ele já acertou uma esses dias Pitoqueira, dá um salve aí Cara Ô palha Fala uma coisa pra mim, palha Que 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 tipo assim Pra você Milianos Lenda do patins no Brasil Ver um cara com 42 anos Tipo Aprendendo manobra nova Ah, é satisfação mesmo A gente A gente que tá aprendendo Domingo aprendi uma manobra inédita Hoje tu tava ali também Batalhando Pô, nós estamos com 36 Vamos pra 36 Lógico Pô, o cara com 42 É sinal que a gente tem muita ainda Pra aprender Tem muita lenha pra queimar e aprender, né? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado a 20 anos, né? É Mas Vai Pô, show pra Top Miss Vai Ah, mano Tudo de primeira Assim não dá E aí, Topeira Ó Vem cá, Nicole Você tá há quantos anos, Nicole? 11 anos 11 Quando você vê o Topeira com 42 anos Andando aprendendo uma última manobra nova O que que você sente? Meu Deus É muita, tipo, inspiração É É nóis, ó Galera Logo, logo Na semana que vem Vai ter a revanche do Blade Mail com a Nicole, hein? Aqui na beira Não vou perdoar Pode ser, peraí Pode ser no quarte, né? Pode Ou Ou No caixote Tá bom Vai, Topeira Ô, Topeira Monte de geração andando, hein? Ô, de 0 a 100 De 0 a 100, vamos Top Soul pra Miso Manobra nova também dessa semana Galera Olha Se você olhar Já deixei aqui no card Se você olhar o vídeo Patins Street depois dos 40 E ver as manobras do Topeira agora Que evolução, mano Muito sinistro E ontem, dia 28, ó Vamos deixar nos comentários aí Parabéns pro Topeira, né? Foi ontem, dia 28 Valeu, galera E detalhe, hein? Ele levou um pedaço de bolo lá na loja Que bolo Ele vai fazer o bolo do aniversário Até da minha filha, cara Vou fazer o bolo mais lindo Vai O que você tem mais pra mostrar aí? Vou pular de jump Ele subir ali de jump E a outra mais alta Fechou Vamos lá Ih Ah, mano Nem eu tô pulando tão levinho assim, cara 35 anos eu não tô pulando leve assim Galera Tem muito mais manobra Que ele tá fazendo nova Mas a gente já tem que Zarpar Ter que ir embora E, cara, tem um desafio No campeonato Ele chegou a encaixar No corrimão maior da pista E aí ele topou agora Mostrar que a evolução Tá contínua Descer Tentar descer Descer o corrimão Ah, vai que vamos Cara Eu acho que ele vai fazer de primeira Tá fazendo tudo de primeira? Parece que o vídeo tá dando certo Ah, metade 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 Porra, galera Metade Vamos que vamos Bum Vai sair Vamos embora, galera Mano, foi praticamente de primeira Ele levou até a metade Vai ser agora Vai ser agora Ai, faltou quase nada Vamos que vamos Vamos que Ó, vou até esperar aqui embaixo, hein Vou até esperar aqui embaixo Vai, topeira Olha isso, galera Maior corrimão da pista 42 anos Completado ontem Dia 28 Hoje é dia 29, né Hoje é dia 29 É... Quarta Vai descer Ah, de novo, cara Poxa Respira, respira Três tentativas, mano Hoje é dia 29 Se hoje é dia 29 e quarta Puta, não sei até que dia Que acaba esse mês Mas vocês estão vendo Esse vídeo sexta-feira Mano Respira Respira, topeira É agora, topeira É agora Respira Mano Deixa seu like, galera Vamos bater Tamo batendo as metas dos 300 likes Vamos ajudar, galera Feito Ah, mano Você jogou o corpo todo, mano É agora, galera Feito, topeira Mano Desafio foi feito Ele vai fazer Falta pouco, falta pouco Respirou, irmão Na moral, você merece Não é nem pelo desafio do vídeo Você merece, mano Feito Sinistro, né putoqueira Meu Deus Tá cada dia mais Tá diminuindo a idade, mano Ó E é isso, galera Vamos se despedir aqui Chega aqui, topeira Vem aqui, Nicole Aparece também Vem aqui nos três Dá tchau Vamos dar tchau pra galera Tchau, gente Tchau, galera Fala assim, ó Aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal É nóis Tchau, tchau 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 Tchau